Oi gente, hoje vamos transformar a nossa mesa. Nossa mesa já tá bem velhinha, tá descascando já aqui, ela é de mármore, tá? Vou fazer uma transformação, tá bem velhinha, olha, tô descascando aqui, aqui tô descascado também, então nós vamos mudar a cor dela e envelopar o mármore aqui, trocar tudo. Agora o meu marido tirou os quatro parafusos da cadeira e logo em seguida ele vai tirar o assento da cadeira para começar a lixar. Agora ele tá lixando, depois ele vai pintar com tinta spray as cadeiras. Eu vou passando o secador devagar, não muito quente, aí eu vou puxando para ir esticando o arrematezinho na borda. Vai puxando, esquenta com o secador e depois vai puxando, vai ficar um acabamento bem legal, sem ficar muito engilhadinho. Para envelopar o assento eu usei uma espátula que eu tinha aqui em casa, uma tesoura e um secador. E aí 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 Tchau 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 Tchau